Olá, tudo bem? Chacrinha da Vinissalde E hoje com o quadro Chacrinha Teste Caso você queira algumas dicas de que módulo utilizar tudo Corre no vídeo do meio dia e dá aquela verificada E bora pro teste Uh, corte na égua por depois Uh, assine na bebida ou depois Manda minha bala logo, que pleque peitada logo Você tá na paz de Deus E permaneça essa tranquilidade na comunidade Uh, peça a lili dos amigos que estão privados E ele, saudade bate no meu peito dos cria que não estão mais aqui Manda minha bala logo, que pleque peito dos cria que não estão mais aqui Manda minha bala logo, que pleque peito dos cria que não estão mais aqui Manda minha bala logo, que pleque peito dos cria que não estão mais aqui Tchau! 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 E aí, gostou? Então leva pra casa Vai lá que vê o vídeo das 6 horas da manhã de segunda-feira Que você vai ver uma oportunidade pra tá levando essa caixa pra você Já corre na descrição e adquira a sua Tchau!